Mãe, e aí? O que é que o doutor disse? Ah, mãe, o braço tá ótimo, ó. Posso fazer tudo que eu fazia antes. Ele disse que já tá tudo nulo. Nossa, mas a sacola que o doutor usou é boa mesmo, hein? E aí, pronto pra voltar pra casa? Eu achava melhor esperar um pouquinho mais. O tombo foi feio e é melhor errar por excesso. Ah, Afonso, você não viu o doutor Vilhena dizendo que meu braço já tá bom, ó? Não é. O Vilhena, de fato, o Vilhena falou. Mas acontece que ele examinou você deitado numa cama, direitinho. Doutor Afonso, o senhor não tem com o que se preocupar. Eu criei meu filho sozinha desde que ele nasceu. Preta, não. Você tem sido uma mãe muito responsável. Mas acontece que o seu estilo de vida... Se o meu estilo de vida serve pra mim, serve pro meu filho também. Ele tem que ficar junto de mim, doutor Afonso. Aí, Afonso, eu tenho que ajudar minha mãe na barraca, né? Mas eu sei, Preta, eu não quero me intrometer na sua vida. Mas acontece que... Você está se desgastando sem necessidade. Essa coisa de você vender tapioca no meio da rua... Pois é, doutor Afonso, mas eu não sei viver sem trabalhar. E a gente gosta de fazer o que faz bem, não é? E eu sou excelente vendedora. O Raí, você não disse que tinha uma surpresa pra sua mãe? Que surpresa? O Piano. Você sabe onde é que o Tony foi? Numa clínica de dependentes químicos. A mãe dele está internada lá. Parece que ela é alcoólatra. Sabe como eu descobri? Cheiretando correspondência dele. Parece que ele gasta uma grana com a mãe internada nessa clínica. Também puder. Aquilo lá parece um hotel cinco estrelas. Já deu pra ver que a mamãezinha é o ponto fraco dele, né? Preciso ir lá, Carrique. Tá na hora de eu ter uma conversinha com a dona Marina. Você acha que ela vai entregar assim o próprio filho? Ei, deixa comigo. Eu tenho certeza que ela vai contar tudinho o que eu quero saber. Ah, vai. Gente! Não é que o meu moleque é pianista de verdade? Que lindo! Gostou, mãe? Ai, adorei. Que orgulho! Agora vai lá arrumar suas coisas pra gente ir embora, tá, pianista? Tá bom. Tá, eu vou com o Raí. Tá. Pra Afonso, esses dias que o Raí passou aqui foram muito bons pra ele. Dá pra ver na carinha dele que ele tá todo contente, animado. Ele aprendeu muita coisa aqui. E poderia aprender muito mais. Eu sei, mas o lugar de filho é perto da mãe. E do avô. Sim. Eu estou convencido que ele é meu neto. Mas, mesmo assim, eu pretendo fazer o exame de DNA. Tudo bem. Acho que o senhor tem que fazer o que a sua consciência manda. E se por acaso o exame de DNA comprovar que ele é de fato meu neto, mesmo assim, você pretende voltar para o Maranhão? Não sei, doutor Afonso. O lugar da gente é lá. Eu nasci lá. O Raí também nasceu. Você tem que pensar primeiro no bem do menino. Eu não tenho feito outra coisa desde que ele nasceu. Ele é um menino muito esperto, vivaz. É um garoto inteligente, muito curioso. Se você voltar com ele para o Maranhão, como é que vai ficar a educação dele? Doutor Afonso, no Maranhão também tem colégio, sabia? O povo de lá estuda igual ao povo daqui. Lá tem doutor também. Não, mas acontece que ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele está sempre curioso. É um menino, você viu como ele aprendeu rápido a tocar piano. Eu poderia dar a ele os melhores colégios do Rio de Janeiro e depois mais tarde universidades na Europa. Doutor Afonso, eu deixei o meu filho ficar aqui com o senhor porque eu achei que era bom para ele. E eu vi que o senhor cuidou muito bem do meu filho, obrigada. Mas o lugar dele continua sendo o mesmo que era antes de ele entrar para aquela porta. O lugar de um menino inteligente como o Raí é vendendo tapioca no meio da rua? Foi vendendo tapioca e erva medicinal do meio da rua que eu criei ele até hoje. Oi, Ana. Tô pronto. Vamos embora? Vamos embora. Vai lá dar um beijo na germana. Se despede do doutor Afonso que chegou a nossa hora. Até com Deus, meu amor. Tchau, Germana. Ui. Posso te visitar amanhã? Você pode vir sempre que quiser. Esta casa é sua. Tchau, Afonso. Doutor Afonso. Obrigada. Pensa bem no que eu te falei, Preta. Pensa. Vou pensar. Beijo, Germana. Tchau, Preta. Tchau. Vamos embora, moleque. É tão triste vê-lo indo embora. Um menino inteligente como o Raí. Meu neto vendendo tapioca no meio da rua.